Tudo bem com você? Hoje eu vou fazer a leitura do perfil psicológico do casal Belo e Graciane Barbosa. Ele é cantor e compositor brasileiro. Ela é considerada a musa do fitness. Ela é modelo de fisiculturismo, rainha de bateria e ex-dançarina brasileira. Tornou-se conhecida como dançarina no grupo Takabum, onde ficou de 1999 a 2008. Belo nasceu em São Paulo e Graciane, no Mato Grosso do Sul. Essa leitura vai ser baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Lembrando que o meu objetivo é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento na prática. E nesse caso, de mostrar para você a compatibilidade de um casal em função dos seus raios fundamentais. Mas se você aí está chegando agora no meu canal e nunca ouviu falar sobre isso, sugiro que você assista ao menos dois vídeos meus. Um deles é Raio Fundamental dos Pais, dois aplicativos poderosos. E o outro é Raio Fundamental Explicação Completa. Nesses vídeos, você vai conhecer a origem do raio fundamental e a sua aplicação na prática. Vamos lá! O raio fundamental que representa a identidade externa do Belo, a forma como ele expressa todo o seu potencial interior, é o raio azul claro. E o raio fundamental que representa a identidade externa de Graciane Barbosa, a forma também como ela expressa todo o seu potencial interno, é o raio vermelho. Então, logo de cara, já se percebe a compatibilidade do casal. Pois o raio vermelho é o raio complementar do azul claro e vice-versa. Então, na prática, você sempre atrai de forma inconsciente pessoas que têm um raio ou mais de um raio complementares aos seus. Então, nenhum relacionamento é por acaso. Existe uma coerência por trás de tudo. E o raio azul claro que rege aí o temperamento externo do Belo simplesmente é o raio de grandes cantores, atores, artistas, dramaturgos, comediantes, músicos, comunicadores de TV, apresentadores, filósofos, pensadores, psicólogos, comentaristas, jornalistas, loucudores, narradores e muitos outros. O raio azul claro, ele rege o potencial de comunicação. E o que essas funções têm em comum é que todas elas exigem uma comunicação expressiva, verbal, escrita, bem desenvolvida. Em geral, pessoas desse raio são solidárias, humanas, empáticas, envolventes, curiosas, extremamente questionadores, amam pessoas. O raio azul é o raio do filósofo, da inteligência reflexiva. Por isso, pessoas com esse raio costumam ter muita clareza mental, muita racionalidade, profundidade, didática, clareza ao se expressar. Possuem um pensamento e uma fala muito articulada, Pois possuem uma alta performance comunicativa. E isso os tornam pessoas, companheiras colaborativas, pacientes, que buscam a coerência, o equilíbrio interno. E costumam seguir uma conduta humanizada. E fazendo uma analogia, segundo o autor alemão Johann Goethe, no seu livro A Doutrina das Cores, ele diz que o azul é a cor que mais se assemelha ao escuro, a cor negra. E fazendo uma correlação com o raio fundamental, pessoas do raio azul claro, têm o perfil do buscador da verdade. Eles têm uma tendência a mergulhar dentro de si, para buscar o seu significado, a sua verdade e, em outras palavras, a sua luz. Então, se o azul, segundo o autor, representa o escuro, a escuridão, é natural que pessoas desse raio busquem clareza. busquem a iluminação das suas ideias. E essas características fazem com que pessoas desse raio tenham inclinação para o autoconhecimento. E também para as artes, para a música, para a dramaturgia, todas as formas de expressão possíveis. E o interessante aqui na leitura do Belo, é que a identidade interna dele, ela é formada também pelos raios azul claro, tanto na parte do pai e quanto na parte da mãe. Então, quando uma pessoa, ela tem o mesmo raio fundamental na sua identidade interna e externa, significa a grande tendência desenvolver toda a potencialidade desse raio no seu ápice. Então, como exemplo, o Jô Soares, ele era do raio azul claro externo e interno. Então, tinha o azul claro três vezes, como o Belo. Então, ele é um exemplo de uma pessoa que tinha o potencial desse raio extremamente desenvolvido, pois ele era escritor, dramaturgo, comediante, apresentador, jornalista. Então, sua comunicação era extremamente desenvolvida sob várias vias. Então, a tendência de pessoas que têm um raio em todas as posições é de justamente desenvolver ao máximo as suas aptidões que estão relacionadas aos seus raios. Então, essa combinação aqui dos raios do Belo mostra que ele tem um grande potencial de comunicação. E quanto mais ele aprimorar, mais ele vai desenvolver isso. Outra pessoa, outra celebridade que também tem raio fundamental na identidade interna e externa é Roberto Carlos. E a Graciane Barbosa tem como raio fundamental vermelho. E isso mostra o quê? Que ela tem um temperamento extremamente corajoso, audacioso, destemido, obstinado. Uma pessoa que parte para cima para executar e para defender seus ideais. Pessoas do raio vermelho carregam um grande potencial físico, uma grande inteligência primária. São aquelas que têm o espírito guerreiro, de luta, de combate, pois possuem uma força física e resistência física acima da média. Por isso, tem muito potencial de comando, de ação, possuem muita habilidade manual, criativa, inventiva, corporal. e essa potência física promove uma pessoa de natureza peculiar, sem filtro, simples, direta, cativante, enérgica, sanguínea, segura, intensa. Revela uma pessoa de perfil desbravador, pois o raio vermelho rege o pioneirismo, a liderança, a força física. E não é à toa que os maiores fisiculturistas, atletas de alta performance, lutadores, esportistas, também revolucionários, ditadores políticos, líderes policiais, militares, pioneiros, inventores e outros, têm o raio vermelho, porque essas atividades, elas exigem um grande potencial físico, uma pessoa de pulso firme, enérgica, corajosa. e o raio fundamental que representa o lado masculino de Graciane, formando assim a sua identidade interna, é o raio verde, que é mais um raio que rege o potencial físico. então, pessoas que têm esse raio, têm temperamento destemido, indomável, irreverente, disruptivo, rebelde, revolucionário, pois possuem uma inteligência animal, um espírito selvagem, por isso, são pessoas estrategistas a longo prazo, são aquelas que têm visão de águia, enxergam longe, são extremamente competidoras, combatentes, e essa energia animal promove um grande poder de indução, de percepção, de sedução, de manipulação, e são pessoas também que lidam bem com o perigo, devido a esse instinto, animal. Essa potência toda favorece o autodomínio, e em geral são pessoas imparáveis, muito espertas, realizadoras, que têm grande potencial de ação, costumam se destacar onde quer que estejam, e sempre buscam o melhor de si. São muito ligados à natureza, animais, crianças, e, além disso, o verde, ele carrega todo o potencial do azul e do amarelo. Então, são pessoas que possuem uma inteligência sutil e pragmática, e isso resulta num temperamento muito executor, muito proativo. A inércia passa longe de pessoas no raio verde. e é por essas características que os militares, policiais, ditadores, políticos, líderes, melhores competidores, esportistas, atletas de alta performance, símbolos sexuais, astros de cinema, artistas, músicos, ícones da área da saúde, cientistas, superdotados, e outros têm o raio verde, que são profissões que exigem uma ação precisa, pois o verde, ele rege o combate, a competição, e o raio fundamental que representa o lado feminino da Graciane é o vermelho. Então, quando aparece uma mesma cor, o mesmo raio, isso só vem reforçar todo o potencial físico dela. Então, a Graciane, ela tem um potencial instintivo e físico muito grande. Então, não é à toa que ela tem uma alta performance, um desempenho sensacional nas atividades físicas esportivas, pois ela possui o DNA do esportista vencedor, do atleta que se destaca. e fazendo aqui um cruzamento com a identidade interna dos dois, é interessante que o azul que representa o feminino do belo, ele é complementar do vermelho que representa o lado feminino de Graciane. e isso quer dizer que um fortalece o lado feminino, receptivo e sentimental do outro, pois o azul está muito focado na mente, no seu interior, e o vermelho no externo. Então, essa combinação é super positiva, porque um estimula o outro para o seu extremo. e nesse caso aqui, o azul que representa o masculino do belo também é compatível com o verde que representa o masculino de Graciane. Então, enquanto que ela é mais impulsiva, mais visceral, né, mais intensa, o azul é mais coerente, mais frio. Então, um equilibra o outro. Então, sem dúvida, é um casal com uma compatibilidade bastante alta em função dos seus raios fundamentais. Bom, eu vou parando por aqui. Se você gostou dessa breve leitura, compartilha esse vídeo. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte o vídeo. se quiser também, deixe o seu comentário, que eu vou continuar trazendo leituras de casais, individuais e de duplas, para que você entenda cada vez mais essa dinâmica dos raios. Mas, se você aí quer ir mais além, solicite já a sua leitura completa de perfil e comece a desenvolver todo o seu potencial, porque, na maioria das vezes, os seus dons e talentos estão completamente adormecidos e ocultos aos seus olhos. E o raios fundamental revela isso para você. Aproveite e tenha esse poder ao seu alcance, pois saiba que o resultado extraordinário de sucesso das celebridades é justamente o ultradesenvolvimento dos seus potenciais femininos e masculinos, que, nesse caso, é representado pelo raio fundamental do pai e da mãe. E se você aí quer saber mais sobre o assunto, sugiro que você assista outros vídeos aqui do meu canal, onde eu falo sobre cada raio fundamental. Confere lá. Um grande beijo e até a próxima leitura. Tchau, tchau.